O que mais forte a gente bater, o maior ele fica. Vingadores, vamos ter que repensar a nossa... Ah, não. Eles de novo, não. Já é a terceira vez que a gente encontra esses caras. Quem são eles? Thunderbolts, ataquem! Soprano, bata nele de novo! Não importa quantos novos heróis apareçam se não conseguirmos parar esse... Homem Crescente! Capitão, Viúva Negra, proteja os dinadaus! Todos juntos agora! Empurrem! Não vamos ganhar nenhum prêmio de engenharia, mas estabilizamos o prédio. Vingadores, avante! Qualquer ataque direto fará ele crescer. Dê um abraço de urso nele, Atlas. Pode deixar, cidadão, ver. Mach 4, pegue as pernas dele. Tecno, meteorita, vamos derrubar ele. Acabem com ele, herói. Para trás. A gente resolve isso. Vai, puxem! Baneira! Alguém tem um golpe final na manga? Não esqueçam, se a gente bater, nem... Não! Não! Sobrecarregado por um golpe direto. Diversos golpes diretos no centro de processamento neural. Até parece que tem um cientista aí dentro de você. O que descobriu o Homem de Ferro? A tecnologia dele está muito melhor. E acho isso mais do que uma coincidência, já que na Stark fizemos pesquisas avançadas sobre sistemas estimuloides. Essa tecnologia é sua? Equipamentos da Stark sumindo, coisas aparecendo modernizadas do nada. Ligue os pontos. Senhoras e senhores, conheçam os Thunderbolts! Thunderbolts! Eu sou o Megan McLaren, do noticiário do Clarim Diário. Os Thunderbolts, seriam eles os novíssimos heróis que o mundo precisa? E a gente virou o quê? Sobras da semana passada? É assim que as coisas são. Todo mundo sempre quer alguma coisa nova. Parece que eles têm até assessoria de imprensa. Por favor, pessoal, visite o site dos Thunderbolts para responderem suas perguntas. E não se esqueça de segui-los em todas as redes sociais. E lembre-se, a justiça como um raio. Justiça como um raio? Caramba, é você mesmo. Você me dá um autógrafo. Prontinho. Ah, cara. Achei que você fosse o Mach 4. Eu não sei se confio nos Thunderbolts. E não estou dizendo isso só porque estou dando menos autógrafos. O que aprendi sobre o mundo moderno é que todo mundo quer ter seus 10 minutos de fama. São 15 minutos. Pior ainda. Sexta-feira, vamos fazer diagnósticos completos dos nossos amigos Thunderbolts. Vamos ver se encontramos alguma aparelhagem tecnológica familiar. Pensei que não pediria nunca. Pensei que não pediria nunca. Pensei que não pediria nunca.